Fernando Naka Gawa está aqui para a gente continuar no assunto. Naka, boa noite, bem-vindo. Tem prós e contras? Tem. Prós para a Zona Franca de Manaus, que acaba sendo protegida. E o contra, a gente pode fazer uma reflexão, Mona, sobre como o governo adotou essa medida importante de redução do IPI para os produtos industrializados, vários produtos que são fabricados também na Zona Franca de Manaus. Normalmente, esse tema deveria ser alvo de uma longa negociação entre os estados, já que você tem estados com interesses muito diversos. E, nesse caso, era preciso chamar todo mundo para a mesma mesa e negociar. Não foi o que o governo fez. O governo decidiu unilateralmente reduzir o IPI, o que, obviamente, desagradou, por exemplo, o pessoal da Zona Franca de Manaus, que, de maneira absolutamente legítima, reclamou na justiça. Esse é um sinal, Mona, de como assuntos complexos não têm solução fácil. Não dá para tentar resolver uma questão tributária mega complexa com uma decisão só, sem consultar todo mundo que acaba sendo influenciado e, de alguma maneira, tem interesse nessa discussão. Então, o governo até argumenta que há uma arrecadação crescente e forte de fatuar, mas isso não te autoriza, não libera da necessidade de negociar quando você altera estruturas tributárias como esse, como esse caso do IPI. Então, a reforma tributária é importante, ela é necessária a ser feita no Brasil, mas, para isso, é preciso muita conversa. E é exatamente por causa disso que ninguém conseguiu, de fato, fazer uma decente aqui no Brasil. Obrigada, Anaca.